A gente quer valer o nosso amor A gente quer valer o nosso suor A gente quer valer o nosso humor A gente quer do bom e do melhor A gente quer carinho e atenção A gente quer calor no coração A gente quer sua arma de prazer A gente quer ter muita saúde A gente quer viver a liberdade A gente quer viver felicidade A gente não tem cara de panaca A gente não tem jeito de babaca A gente não está com a bunda esportada na janela Pra passar a mão nela A gente quer viver pleno direito A gente quer viver todo o respeito A gente quer viver uma nação A gente quer ser um cidadão A gente quer viver uma nação É, 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 é É, 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 é A gente quer valer o nosso amor A gente quer valer o nosso suor A gente quer valer o nosso humor A gente quer do bom e do melhor A gente quer carinho e atenção A gente quer calor no mundo A gente quer se fornecer A gente quer se fornecer A gente quer A dessa merda não A gente quer se fornecer 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 A gente não tem jeito de trabalhar A gente não está com eles Mas tá passando a nossa família A gente não tem jeito de trabalhar A gente não tem todo o respeito A gente não tem jeito jeito direito A gente o velho não vai crescer Não sei se tem patelas que parecem as patelas aqui Não sei se tem um mesmo malo, sem algo e sem coração Não sei se tem um mesmo coração Não sei se tem um grande dia Grande 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 Que tela me cortou Amém Cristina Não sei se nesse dia Muito interessante Para mim O que é o que é o que é o que é o que é? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL